Viemos até a policlínica do município para poder conversar com o diretor para realmente saber essa situação. Diretor Gelson Bastos, fala pra gente um pouquinho sobre a situação que alguns usuários do serviço estão falando que está em falta de médicos para poder atender. O único médico nosso que pegou atestado foi a doutora Fernanda, apresentou na segunda-feira um atestado, porque ela está gestante, vai ter bebê no final do mês que vem, como está gravidez de alto risco, daí está com 10 dias de atestado. Outro médico também que faltou um dia, mas atendeu quase todos os dias aqui é o João Américo, ele atendeu. Hoje ele não veio atender, mas veio ontem, entendeu? E teve uma crise de hipertensão arterial, com a pressão 22 por 19. Mas a doutora Cristina está atendendo todos os dias aqui também, desde dezembro, janeiro, todos os dias. Mostra pra você os relatórios de atendimento, tanto é que nós estamos atendendo pacientes da Cidade Alta, com consultas e com receitas, do Planalto com consultas e receitas, e do Jardim Tropical, alguns com consultas e receitas, e também lá do Centro-Norte também. E sem contar que veio de outras regiões pra cá, que nós atendemos também aqui na Policlínica. Está tudo relatado, registrado no livro de atendimento da Unidade de Saúde. Então, essas informações, elas não têm validade, isso não procede. São falsidade, admiro muito as pessoas que teve a coragem, a audácia de falar desta forma, sendo que todo dia temos médico aqui. É a falta de responsabilidade e respeito com a unidade, com os pacientes também, que foram atendidos nesta unidade no mês de janeiro. Hoje, praticamente, é 17 de janeiro. E provo pra vocês, dentro dos relatórios que nós temos ali, que houve um médico sim. Tanto é que a doutora Cristina, todos os dias, esteve aqui atendendo, tanto de manhã como à tarde. Sempre coloco à disposição. É só vir aqui na unidade, nos procurar aqui na direção, até mesmo na recepção. Nós vamos orientá-lo, vamos ajudá-lo dentro das condições normais da unidade de saúde. O que nós não podemos admitir, Marcelino, é as pessoas levantarem falsidades ideológicas que não existem. Isso eu não vou admitir. Essas pessoas deixam até aqui um alerta, aproveitar a oportunidade que está nos concedendo, Marcelino. Essas pessoas que fizeram as denúncias, que vêm até mim, vêm até mim, conversam, vêm para explicar o que está acontecendo, que eu vou ouvi-lo. Eu, com a equipe da Política, nós vamos ouvir. Agora, dizer que faltou atendimento, que não conseguiu consulta, que não tem médico, realmente é uma falta de responsabilidade e vergonha na cara, porque isso aconteceu e provo, porque tem relatório nos livros médicos, de atendimento dos médicos. E aí E aí